Estou deixando triste, Rafa. Não me diga que brigou de novo com a Manoela. Estou mesmo, Tina. Vai ser por causa do nosso pai. Ele sempre acha que eu sou o errado da história. O papai é assim mesmo. Sai dizendo um monte de coisa e depois se arrepende. Depois não adianta. Tem que pensar pra falar. Sabe onde eu vou hoje? Na festa da Adriana. Vai ser muito legal, ok? Eu? Numa festa de criança? Aí que vem a depressão, né? Corta pra mim.